Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 27 de janeiro, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes nós vamos entrevistar o coronel Luiz César Freire e o capitão Vítor Adolfo Carvalho Silva, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 e em laboratórios de primeira linha. Cinemas em rede nacional com até 60% de descontos. Descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até quatro dependentes. Por menos de R$ 0,60 por dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado do Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado do Defenda PM, você pode se associar a Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011-3145-5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Estamos recebendo hoje, para a entrevista da semana, o Coronel Luiz César Freire, 32 anos de Polícia Militar, 23 no Corpo de Bombeiros. Ele foi membro do Conselho Curador da Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Participou do ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, na função de técnico mergulhador, apoiando o projeto da Universidade Federal do Paraná. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Recebendo também, para a entrevista, o Capitão Vitor Adolfo Cavalli Silva. No Corpo de Bombeiros, ele é especialista no segmento de salvamento em altura. Fez diversas escaladas de montanhas no Brasil, nos Andes, nos Alpes, na Ásia e nos Estados Unidos. Participou da temporada pré-Antártica em 2011 pela Marinha Brasileira. Em 2012, foi o alpinista encarregado da Estação Antártica Brasileira. Capitão, boa tarde também ao senhor. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Boa tarde, Conor Ernesto. Vamos falar de gelo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Freire. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado pela presença. Vamos falar de gelo, né? Muito gelo. Muito gelo. A gente está trazendo pessoas que participaram de um programa que pouca gente sabe, talvez, em São Paulo, no Brasil, que tem esse rodízio de profissionais especialistas que vão até a Antártica, Antártica, correto? Deixa bem claro. Que vão até lá para fazer trabalhos específicos. E foi essa a missão de vocês lá. Primeiro, o Freire na parte de mergulho, depois o Vitor na parte de alpinismo. Começando pelo Freire, fala um pouquinho daquilo que você vivenciou lá, do que você chegou até lá, como é que surgiu esse convite, como é que surgiu, como é que foi essa sua vivência naquele continente gelado? Bom, rapidamente, o início todo, na verdade, não foi nem lá, né? Eu estava, minha esposa, apresentando um trabalho na SBPC, no Espírito Santo. Enquanto ela apresentava o trabalho, eu saí para andar pela faculdade. E me deparo com uma exposição do ProAntar, Programa Antártico Brasileiro. Fiquei olhando, encantado, eu vi um livro. Antártida, é o nome do livro, de Ulisses Copozoli, um repórter. Minha esposa era da USP, comprou o livro e aí foi como uma droga. Aquilo contaminou, e o segundo, o terceiro, o quarto, e criou um amor por isso. E, dentro do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, surgiu uma aproximação com o Instituto Oceanográfico da USP, aqui de São Paulo, uma parceria grande que tínhamos, treinamentos com funcionários e professores do I.O., Instituto Oceanográfico. Usávamos as bases durante o curso de mergulho e, em dado momento, fui convidado para ir na equipe de 97 para fazer o mergulho. E, por algum motivo, não deu certo. E fazíamos algumas avaliações de mergulhadores que ali desenvolviam atividades para várias faculdades, não só para a USP. E, uma delas, a Universidade Federal do Paraná. E, em dado momento, surgiu este convite. Tinha uma vaga e eu fui convidado para ocupar aquela vaga. Preencheu os requisitos, fui apresentado pelo comando, fui a serviço. Então, o Estado me emprestou por um mês para fazer essa atividade, em 2003. No verão, verão austral. Verão austral, de outubro a março, mais ou menos. E, ali, fui fazer o trabalho, junto com o Maurício, um biólogo, de coletas de materiais colocados no ano anterior, para concluir o trabalho dele. Da professora Terezinha. Nós estamos ouvindo fotos aí, né? Enquanto a gente vai... Tem muita foto interessante, então nós adotamos a seguinte estratégia no programa. Colocar as fotos, vocês vão falando e, de repente, apareceu com uma foto que merece um destaque maior. É só interromper e falar da foto. Vitor, como é que funcionou a sua ida para lá? Bom, a minha ida para lá, ela foi um pouco diferente, porque o que acontece é o seguinte. Eu fui para o programa Antártico como uma opilista encarregada da estação. Então, o programa Antártico, quando ele foi criado na década de 80, a Marinha que encampou esse programa, porém, como é um cenário, né? A Antártica, ela tem um cenário com uma série de dificuldades logísticas, por conta do clima, do gelo, dos glaciares, a Marinha, ela fechou um convênio na década de 80 com o Clube Alpino Paulista, para que o Clube Alpino Paulista fornecesse os alpinistas para auxiliar a Marinha no que diz respeito a essas questões atinentes a partir de glaciar, de montanha, etc. Bom, durante a academia, eu comecei a fazer escalada. E eu comecei a fazer escalada pelo Clube Alpino Paulista. Aí eu fui desenvolvendo, atividade escalada, fui fazendo cursos, fui adquirindo experiência até um determinado momento que o próprio Clube Alpino Paulista, ele virou para mim e falou, Vitor, você está mais que preparado para ir para o programa Antártico Brasileiro. Tem interesse? Aí eu falei, poxa, dentro do Clube Alpino Paulista não é qualquer um que vai, é um prestígio. E a experiência seria única também, né? Então eu falei, ó, tem interesse. Então aí o pessoal falou, ó, então você vai passar por um processo seletivo, vocês estão em 17 alpinistas, de vocês 17. Três vão para o programa Antártico Brasileiro, então você vai passar por um processo seletivo. Nesse processo seletivo também faz parte você ir lá para a Marinha fazer o treinamento pré-Antártico, o TPA, e de acordo com o seu resultado no treinamento pré-Antártico, você vai ou não. Aí eu passei, fui um dos três selecionados pelo Clube Alpino Paulista, e sempre que um alpinista ele vai para o programa Antártico Brasileiro, ele é, obrigatoriamente, ele fica na estação, como alpinista encarregado. Então, todas as tarefas que envolvem a segurança dos cientistas na Antártica, o responsável pela segurança dos cientistas é o alpinista encarregado. Então, tem lá um cientista que ele tem uma, ele está com uma ideia de ir acessar um determinado ponto, enfim, de algum local, para fazer a extração de gelo. Então, quem que tem que montar essa pequena expedição desse cientista é o alpinista encarregado da estação, que vai acompanhá-lo até lá e fazer essa atividade. Então, basicamente é isso. Então, no primeiro ano, o alpinista encarregado, ele acaba ajudando, basicamente, em todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas próximas à estação. Então, eu ajudei, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa do Rio Grande do Sul, não me recordo agora a universidade, que eu também ajudei lá a capturar pinguins. Por quê? Porque os pinguins, eles estavam em uma posição que teria que fazer um rapel para chegar lá onde estavam os pinguins e tal. Então, eu falei, vamos lá. Então, eu tive uma oportunidade única. Eu ajudei a capturar mais de 30 pinguins. E aquele bichinho é bravo, hein? Dá trabalho. Dá trabalho. Tomei várias bicadas. Ele é delicado, tem que tomar cuidado para não machucar o bicho. Então, foi uma experiência, para mim, muito diferente, muito única. Eu tenho participado do Programa Antártico Brasileiro nesse sentido. Aquela base, a base é uma base científica. Correto. O que fazem os militares lá, então, numa base científica? Bom, então, a Estação Antártica Comandante Ferraz não é uma base militar. Então, assim, o Brasil não tem uma base militar. O Brasil tem uma estação científica na Antártica. Certo? Com o início do Programa Antártico, por várias razões, acabou essa aproximação, ou quem tomou a dianteira foi a Marinha do Brasil. E, falando pelo modus da antiga estação, anualmente, são 10 militares que fazem essa estação funcionar. Eles passam um ano na estação para que funcione e dê suporte aos vários pesquisadores que se revezam nessa estação. Mesmo, como eu falei, mesmo estando os militares lá, ela não é uma base militar, é uma estação científica. O projeto, o Programa Antártico Brasileiro, começou pela Marinha do Brasil. Não é só a Marinha presente. Existe uma comissão interministerial para recursos do mar. E vários ministérios participam. É, a gente estava vendo as imagens e me chamou a atenção as imagens de mergulho. Mergulhar numa água, aí a menos 5, menos 6, menos 4, não sei exatamente qual é a temperatura. É um mergulhinho, assim, bastante agradável, deve ser, né? Explica para nós como é que funciona isso, Fred, porque você foi para lá justamente pela sua especialidade nesse tipo de mergulho. Como é que funciona mergulhar numa água, não é só na água gelada, né? É uma estrutura, a estrutura toda, ela se aplica a vários ambientes que são inóspitos, vamos colocar assim. Perfeito. Bom, já que passaram duas fotos ali, só para falar, né? Então, quem disse que o Brasil não tinha navio quebrar gelos, a próxima foto é o nosso navio quebrar gelos, o primeiro deles, né? Era o nosso bote, eu no bote, o Maurício com uma marreta, o Maurício era o biólogo, né? Com uma marreta, nós quebrando o gelo para chegar no nosso caminho. Então, fizemos o navio quebrar gelos. E o outro é o H-44, que é o Ari Rongel, né? O navio de apoio oceanográfico. Bom, para mergulhar nesta água aqui, que realmente é fria, né? Usa-se a roupa seca de mergulho. Não que a roupa seca vai te esquentar, ela apenas te isola do meio líquido. O que nos aquece são as roupas, as vestimentas que colocamos por dentro da roupa seca. São as roupas de frio. Para o corpo, para o pé e para as mãos, mesmo com a luva que utilizava, usava uma luva por baixo. Então, uma roupa seca de mergulho, ela te isola do meio líquido por vários motivos. Você pode ser uma água gelada, pode ser uma água contaminada com produtos biológicos ou químicos, ou pode ser até o oposto. Você pode ser uma água tratada, numa estação de tratamento de água, de sabéspia, de uma empresa, ou de repente numa indústria. Você tem que entrar naquele reservatório que você não pode contaminar. Então, é você não levando a contaminação. Então, uma roupa seca está te isolando. Então, usávamos roupa seca, extremamente agasalhados e com muito lastro, porque o agasalho proporcionava flutuação e, na verdade, tínhamos que descer. E os mergulhos, você estava comentando antes, os mergulhos eram mergulhos relativamente rápidos. Eu e o Maurício, quem estava nesse projeto por três anos, o Maurício está aí na foto, lá no meio. O Humberto é o sargento mergulhador, hoje já inativo, da Marinha do Brasil, nos dando apoio. O Maurício está ali na foto do meio. Ali o Maurício é o mais alto, o mais baixinho. Teríamos que fazer isso no tempo mais curto possível, porque a condução térmica era grande e se perdia calor, mesmo com todo o isolamento. Eu consegui um conforto de 25 minutos. Quando não entrou água na máscara, quando não entrou água na luva, foi o conforto que eu cheguei. O mergulho mais duradouro, 25 minutos. O mais duradouro foi 25 minutos. O mais rápido, 15 minutos. Porque os trabalhos eram relativamente fáceis. Os que tínhamos que coletar as amostras colocadas. E havia alguns mais complexos. Ao todo foram 16 mergulhos. Durante um mês, 16 mergulhos. Porque não é como um resort, que eu estou ali, mergulho a hora que eu quero, 24 horas. Para eu mergulhar, viram ali uma foto, tem um bote de apoio, porque não eram mergulhos de praia. O bote necessita equipe. A equipe tem outras funções na estação e tem outros projetos para atender. Então, as coisas têm que ir. E, obviamente, dependemos do tempo. Do tempo que eu digo as condições climáticas. Por isso foram 16 durante esse período. Vítor, e as missões? Você ficou, acabou ficando, o freio ficou 30 dias, você acabou ficando um pouco menos. Ou até porque você estava naquele evento trágico do incêndio na própria base? Isso. Na verdade, a minha fase, eles chamam de fase. A temporada pré-antártica, ela divide algumas fases. A minha fase eram 34 dias. Só que, no dia 23, acabou acontecendo aquele trágico acidente do incêndio. Foi um incêndio que ele acabou vitimando dois militares da Marinha, teve outras pessoas feridas. Enfim, tudo isso foi amplamente noticiado na época dos fatos. E, bom, todo mundo acabou sendo removido da estação antártica brasileira. Inclusive, o grupo base, o grupo dos militares da Marinha, que tem essa incumbência de ficar um ano lá na Antártica. Inicialmente, eles foram removidos para a estação chilena. E a gente acabou voltando para o Brasil, né? Voltou para o... Nós voltamos para o Chile, inicialmente, que é de onde partem os aviões, para a base de chilena na Antártica, que acaba ajudando a gente essa questão do avião. E, bom, logo depois eu acabei retornando para o Brasil. Então, em vez de ficar 34, eu fiquei 23, em decorrência desse incêndio, que ele não chegou a destruir totalmente a estação. Mas ele destruiu uma porcentagem de... Mais de 50% da estação foi destruída em decorrência do incêndio. E missões diárias. Missões diárias. Missões diárias. O alpinista encarregado, ele tem... Se ele não tiver nenhum projeto para apoiar, ele tem uma rotina própria dele. Que é levantar, ele tem que ir no almoxarifado de equipamentos de alpinismo, fazer a contagem, a verificação de todo o material. Depois, ele pode fazer algum tipo de atividade exploratória. Caso tenha algum projeto para apoiar, ele vai no apoio desse projeto. E, além disso, é importante a gente salientar que dentro da estação existe uma rotina da estação. Todo mundo tem que participar. Todo mundo. Desde os cientistas, desde o cidadão lá mais novo, que acabou de concluir essa graduação... Ao comandante. Até o comandante da estação, que é um capitão de fragata. Então, todo mundo lá tem escalinha de rancho, tem escalinha de limpeza de alojamento, de limpeza de banheiros. Então, tem que olhar lá, verificar se naquele dia responde por alguma da missão específica e ir lá cumprir essa missão. Essas suas missões externas, quais eram as condições? Você pegou alguma condição muito adversa lá? Não, ainda bem que não. Na verdade, a temporada pré-antáctica acontece no período do ano, onde as condições climáticas são razoavelmente boas. Se a condição climática não estiver boa, o pesquisador não sai da estação. Ela fica na estação, até que apareça uma janela de tempo bom para ele poder sair. Então, a gente não leva o pesquisador, vamos dizer assim, usando um jargão, para roubada. O pesquisador fica na estação. Ele só sai em condições ideais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. Mas as mudanças climáticas lá são... São repentinas. Ainda bem que a gente não pegou. Pode acontecer também. Há jadas de vento. Sim. Isso acontece mais com os acampamentos. O que acontece é o seguinte. A gente tem a Estação Antártica, que ela é como se fosse um núcleo de uma série de eventos que também estão acontecendo ao redor da estação. Então, nós temos a estação e ao redor da estação nós temos diversos acampamentos que estão acontecendo. Cada acampamento desse tem um outro alpinista, que esse sim, fica acampado com os pesquisadores naquele local. Essa situação é mais problemática, porque aí o pessoal realmente pode ser pego, desprevenido, em decorrência de uma virada de tempo, de uma tempestade ou algo parecido. Agora, a gente que está na estação, a gente costuma trabalhar no máximo ali numa distância da estação de 4, 5 quilômetros. 7 quilômetros no máximo, que é do outro lado da ilha onde nós estamos e vai dar em torno de 7 quilômetros. Então, eu acho que é 7 quilômetros, não lembro de cabeça, eu acho que é por volta de 7 quilômetros. Então, no máximo, dá para voltar. 7 quilômetros, dá para encarar um... Duas horinhas de caminhado. Duas horinhas de caminhado, com o caneve batendo no rosto, dá para voltar. Agora, o pessoal que está nas ilhas, estão nesses acampamentos, que aí é longe, eles são levados e retirados desses acampamentos com helicóptero ou com o navio polar brasileiro, com a Rongel, aí já complica mais. O Fred, você chegou a fazer algum mergulho, mesmo curto, vai, 20 minutos de mergulho. Você desceu, estava numa situação e quando você subiu, estava em outra? Aconteceu. Em um dos mergulhos, ao subirmos, descemos de uma condição, um mar de almirante, como assim dizemos, a condição ideal, o bote fica na superfície com uma linha de vida ligada... E sempre tem gente lá em cima. Sim. Não somos nós, os mergulhadores, que operamos o bote. O bote está lá para nos dar o suporte. Então, tínhamos duas pessoas no bote. Nesse dia, um era o Humberto, o mergulhador, o outro, não me lembro, acredito, que o sargento Cláudio, que é de rede, de computadores. Então, como o Vitor tinha falado, o sargento de computadores estava no bote, o médico, o lobo, estava no bote. Todos têm funções, todos ajudam, todos se ajudam. Bom, subimos, descemos em uma condição, fizemos nosso trabalho. Me recordo que o regulador do Maurício, ele empedrava, criava cristais de gelo dentro e disparava, que no mergulho a gente chama de free flow. Então, disparava, não tem como resolver isso embaixo da água, porque o gelo ia se formando pela temperatura. O disparo do free flow provoca um consumo exagerado de ar. Então, tínhamos que fazer os trabalhos com esse free flow do equipamento, ter ar para subir, ter ar em reserva. E retornamos. Ao tirar a cabeça da superfície, olhamos para o bote, parecia que estava em outro mundo, em outro cenário. Em 20 minutos, tudo mudou. Eu e o Maurício estávamos com dó dos dois amigos lá no bote, que estavam em condições piores do que a gente dentro d'água. Você estava no menos seis e ele estava... Um vento incessante. Ali, menos um e meio, aproximadamente, dentro d'água. E eles fora, não dá nem para falar, porque o vento era algo extenuante ali, cortante. O Maurício é o pesquisador? O Maurício é o biólogo pesquisador do projeto. Tem uma cadeia de apoio aí, né? Quem está no bote apoia os dois que descem. Sim. O senhor apoia o pesquisador? Sim, e nós dois se ajudando, né? Me fala uma coisa. Mudando um pouquinho o foco. Nós, com certeza, nós e quem está nos assistindo também, temos uma curiosidade enorme para saber da natureza, da beleza da natureza. O que vocês podem falar da experiência que vocês tiveram em um lugar que, com certeza, menos de meio por cento da humanidade pisou? Menos de meio, zero, 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 cinco. A Antártica, ela não tem uma população fixa. Na verdade, assim, as pessoas, poucas pessoas sabem. Mas a Antártica, ela é um continente, é um quinhão de terra. Diferente do Polo Norte, que é uma calota de gelo que está flutuando lá. Bom, a Antártica, ela é um local extremamente rico, né? Ela tem uma vida marinha muito intensa. Ela tem uma vida na parte de pássaros muito intensa. O que ela não tem é uma vida terrestre. A Antártica, ela não tem vida terrestre nenhuma. Não tem nem inseto na Antártica. Então, tudo que nós temos ali, a não ser alguns poucos tipos de vegetação, mas, assim, muito pouco mesmo. Muito pouco mesmo. O que dá a vida para a Antártica, de fato, é a vida marinha, que é muito intensa. Tem a parte dos grandes mamíferos, como as baleias. Nós temos focas, uma quantidade muito grande de focas, de leões do mar. Enfim, tem toda uma vida marinha que realmente dá uma cara de local muito vivo para a Antártica. E também lá é um local que tem muitas aves, sendo que a mais conhecida são os pinguins. O pinguim é uma ave que não tem o hemisfério norte. Ele é característico da Antártica. E para onde a gente olha, aquele bicho está lá. O pinguim, ele é muito... De espécies diferentes. De espécies diferentes. Só que ele também é uma ave, mas ele está enquadrado dentro da vida marinha, do pinguim. Então, a Antártica é considerada um continente que não tem uma vida terrestre. Ela tem uma vida marinha muito intensa, tem a questão dos pássaros, mas nem sequer tem inseto. E a questão ali que vale a pena a gente falar um pouquinho da Antártica é também da questão geopolítica. Porque a gente se pergunta, poxa, o Brasil, com tantos problemas que a gente tem aqui, por que o Brasil resolveu construir uma estação na Antártica? E é importante a gente falar que existe um... Na verdade, por volta da década de 50, a Antártica quase foi loteada entre os países, entre as potências dominantes na época. E aí, por uma série de questões, ela não foi loteada, porém, criaram um negócio chamado Tratado da Antártica. Que falaram mais ou menos o seguinte, ó, a gente não vai lotear a Antártica, mas lá na frente, talvez a gente loteie, a gente faça o loteamento. Quem quiser pleitear um quinhãozinho de terra aqui, tem que cumprir uma série de requisitos, entre os quais ter uma estação permanentemente ocupada na Antártica. Então, o Brasil também tem essa questão da ciência, mas também tem uma questão de Estado, tem uma questão geopolítica lá no governo do Estado brasileiro na Antártica, que é exatamente, caso isso aconteça daqui 20, 30, 40 anos, o Brasil também pleitear um quinhãozinho de terra lá na Antártica. O que está mais distante com uma base? As bases mais distantes é a Muntzeng? A Muntzeng Scott é a americana no centro, no polo, praticamente no polo sul geográfico. A Vostok, que é bem isolada. Muito isolada, que é o grande platô Antártico. Antártica não é, o continente não está ao nível do mar. A altitude média da Antártica é 2.000, 2.700 metros. Ou seja, do nível do mar nós temos 2.700 metros, a média de camada de gelo. Mais lagos, nós temos lagos na Antártica, congelado. Então, temos gelo para cima e tem gelo para baixo, em alguns lagos. A superfície, praticamente 14 milhões de quilômetros quadrados. É a América do Sul, é enorme. Ou seja, o volume de gelo, quase 35 milhões de quilômetros quadrados. Perdão, quilômetros cúbicos, volume. Isso tudo é água doce. Então, nós temos um ouro branco, tudo isso. Água doce, não sabemos o futuro da humanidade. Temos um ouro branco. 35 milhões de quilômetros cúbicos, pelo menos de água doce. E abaixo de tudo isso, temos carvão, ferro, petróleo e gás. Não são explorados, como o Vitor falou. O Tratado Antártica, Protocolo de Madri, prevém fins científicos e pacíficos. Então, não pode... Ali, ninguém vai ter que fazer guerra, ali não se pode ter testes nucleares, nada disso. Fins científicos e pacíficos. Até ele falou, mas então ele foi lá capturar o pinguim? Pinguim estudado. Ou foi chipado, ou DNA, amostra de sangue. Não quer dizer que os pinguins capturados foram mortos. Foram levados para um zoológico. Foram soltos, a gente capturou, na verdade eles foram chipados. Não se introduz espécies lá. Então, hoje, por exemplo, não se pode mais fazer aventuras, como já teve no passado, com trenós, com cães. Não existem mais cães. Não foram os protocolos de ações científicas, não comerciais, porque não pode ter o comércio. Os protocolos de ações científicas, então, hoje, proíbem introduzir espécies vegetais ou animais. Se quiser, tem que ir na caminhada. Ou é na caminhada ou com um trator, mas assim, pesquisas. Então, não tem mais cães, não tem mais trenós. Eu vou pedir para a produção colocar de novo as fotos que foram colocadas no começo do Freire, aquelas que têm os mergulhadores aqui na piscina. Para ele explicar um pouquinho dessa tecnologia, podemos chamar assim, que foi trazida depois da sua experiência na Antártica. É isso? Bom, com o treinamento pré-Antártico e as ações lá na Estação Antártica, então, não foi apenas ajudar. No fim, eu trouxe coisas de lá que nós colocamos, colocamos não, sugerimos na corporação e algumas delas foram aplicadas. Então, foi uma troca boa. A corporação me emprestou, claro. Até para quem está nos assistindo entender o que é a ação. São as fotos anteriores que... As primeiras fotos, por favor. O que foram passadas? Bom, aí é a aeronave esquilo da aviação naval. Isso é durante o TPA, na ilha de Marambaia. O piloto da esquerda, ele está com um equipamento ali no centro, ele se chama Spirier, é um mini cilindro. Caso essa aeronave venha a se acidentar e cair na água, é um cilindro de fuga. E aí, com o nosso agrupamento de rádio e patrulhamento aéreo, em conversa com eles, eu sugeri a adoção desse equipamento, porque o GRPAI faz atividades em represas, no mar. Então, é uma possibilidade a mais de socorro à equipe. Os nossos botes aerotransportados, durante o período de enchentes do corpo de bombeiros, aqui nas grandes cidades, se ocorrer o trânsito, se ocorrer o trânsito ficar parado, as diaturas não vão chegar, e os botes também não vão chegar. Então, fizemos um treinamento, foi sugerido, é necessário para tal remover duas antenas da aeronave, para evitar de quebrar a antena. Então, é possível fazer a remoção do bote, mas isso é a exceção, não é a regra, para deslocamentos em algum ponto que tenha que fazer socorro. E tem o próprio equipamento, né? De mergulho. Sim, com o treinamento que eu tive que fazer dúdios de roupa seca, isso me ajudou a melhorar os nossos treinamentos aqui, durante os cursos de mergulho. Então, eu tive que aprender coisas diferentes do que eu já sabia, e me possibilitou, ao retornar, repassar isso em alguns cursos de mergulhos da corporação. Isso me ajudou bastante. Eu acompanhei muitos resgates, a gente sabe, eu comandei aqui a região de Osasco, a gente sabe que muitos corpos que ganham, enchente principalmente, que ganham o corpo do rio Tietê, que caem, acabam caindo no rio Tietê, eles são trazidos até aqui a região oeste da Grande São Paulo. É quase que uma... é natural, né? 90% de certeza que isso vai acontecer. É, acaba vindo para cá e acompanhava muito salvamento, muito resgate, na verdade, dos corpos, aqui pelo 18GB, que tem uma tecnologia específica para isso, né? O 18GB detém a roupa seca vulcanizada, que se utiliza com um capacete. Seria o escafandro, mas é um escafandro moderno, né? Então, uma roupa seca que se acopla ao capacete, com as luvas secas, dando total isolamento ao mergulhador. Aí dá para entrar no rio Tietê, por exemplo, que é totalmente poluído, impossível de se usar. Sim, com contaminantes químicos ou biológicos. É muito importante isso. E uma outra foto que já passou, mostrava uma viatura vermelha com caixas plásticas. São as caixas Marfinite, as caixas utilizadas no Programa Antártico. Essas daí que foram adotadas aqui na Força-Tarefa para transporte dos equipamentos. A Força-Tarefa atuou no Sul, a Força-Tarefa atuou no Maranhão, a Força-Tarefa atuou em Minas. Levou parte dos equipamentos aí, e foi a ideia que veio do Programa Antártico Brasileiro, lá, adotada. E hoje vocês são instrutores na Polícia Militar. Os dois, Freire, embora já na reserva, mantém como instrutor o curso de mergulho, e o Vitor se mantém como instrutor de salva-mente-a-autura. É isso? Isso. Eu trabalho hoje na Escola Superior de Bombeiros, e o laboratório de salva-mente-a-autura está comigo, né? Está comigo lá. Então, na verdade, todo o conhecimento que eu adquiri para poder participar do Programa Antártico, hoje ele é, claro, replicado dentro da instituição igualmente. Participar do Programa Antártico, para mim, foi importante também para entender um pouquinho da história do salva-mente-a-autura no Corpo de Bombeiros, porque o salva-mente-a-autura no Corpo de Bombeiros começou lá nos anos 90, ele começou com um apoio muito forte de alpinistas, né? Como Nelson Barretta, o Luiz Makotechib, entre outros escaladores alpinistas que apoiaram o Corpo de Bombeiros na formulação do que é o nosso curso-mente-a-autura hoje. E essas pessoas também, toda a parte de doutrina operacional, da parte do alpinista encarregado da estação, passou pelas mãos dessas pessoas. O Nelson Barretta, eu acho que foi para o Antártico, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele falou para mim que já foi para o Antártico mais de 20 vezes, apoiando o Programa Antártico brasileiro. Então, toda aquela doutrina de chegar no almoxarifado da estação, e saber os equipamentos que estão lá, quem montou tudo aquilo foram as mesmas pessoas que auxiliaram a gente a montar o curso-mente-a-autura, isso nos anos 90. Estamos vendo diversas fotos aí da região antártica, né? Então, é toda... Tem uma ocupação que está sendo programada, vamos assim dizer. Cada base se ajuda. Temos uma foto da... Claro que ainda está em obra, né? Vai ficar, possivelmente, os prédios da direita da nova estação, que foi inaugurada dia 16 de janeiro, é isso? 16 de janeiro foi a inauguração da nova estação. E existem outras nesta ilha, né? A estação brasileira está na ilha Rei Jorge, na Península Antártica. Então, existem várias outras estações. Chilena, peruana, argentina, polonesa, coreana. E, havendo alguma emergência, alguma eventualidade, todos se ajudam, né? Ou aqueles que estiverem mais próximos. Esse é o dia a dia. Lembram que o Vitor falou das fainas ou das atividades diárias? Aí é o meu grupo de faina. Eu, lá no fundo, ainda com cabelos. O Humberto, mergulhador do grupo base, ele é o mergulhador do grupo base. O Carlos é do Arsenal de Marinho, ele foi lá para fazer um reparo na estação, uma ampliação na estação. E o Edivaldo, professor doutor da USP. Então, o grande grupo, éramos 40 pessoas, eram divididos em 10 grupos de 4 pessoas. Nascimento era o cozinheiro e o Carlos, que era da CECIRME, lá de Brasília, do Programa Antártico. Então, todo dia, os 4 têm função. Como o Vitor lembrou, hoje eu tenho a missão, eu tenho que ajudar. Se eu não fizer a missão da base, porque eu tenho a missão como alpinista, ele pediu para outra pessoa substituí-lo, mas a missão teve que ser cumprida no dia. Usávamos, geralmente, um quadriciclo, uma carretinha com o nosso material para ir até o nosso ponto de mergulho. E aí, uma foto da roupa seca, com a luva seca e a máscara full face que utilizávamos. Uma coisa que é importante a gente falar também é que a Antártica tem uma ocupação muito pequena. Na verdade, a maior parte das estações está na Península Keller. Para quem olhar a Antártica, tiver curiosidade de abrir no Google a Antártica, vai ver que a Antártica tem uma grande península que vai na direção do continente sul-americano. A maior parte das estações está nessa península. Por quê? Porque é onde a vida mais floresce, a vida marinha, então é onde são realizadas a maior parte de pesquisas, enfim. E lá, como é um ambiente muito extremo, o relacionamento entre as estações tem que ser muito próximo. Então, como o Coronel Freire falou, nós temos a base polonesa, nós temos a base peruana. A base peruana não é uma base permanentemente ocupada, mas quando eles estão lá, também existe um intercâmbio muito grande de informações, de cientistas e da parte logística. É uma foca de Wedel. Então, isso é uma coisa importante, né, Coronel? Porque, senão, tudo fica mais difícil. Lá é um ambiente que realmente, quem está, não só no Programa Tático Brasileiro, mas também nos outros programas, tem que um ajudar o outro. Porque, senão, fica difícil. E isso a gente viu muito não é uma questão do incêndio. Só um adendo à foto anterior, por favor, não querendo cortar. Era a parede da antiga estação, naquela foto anterior, e tem os brasões, né, a Marinha, as Forças Armadas usam muito esses painéis de madeira, o brasão de uma unidade. Então, quando fez 20 anos a estação, em 2004, eu mandei para lá uma placa dessa, com o símbolo, obviamente, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né, a Polícia Militar homenageando os 20 anos do Programa Antártico da estação. E, possivelmente, foi destruído, né, no trágico acidente. Só dois complementos. Então, o Vitor falou que foi capturar o pinguim, então não é para capturar para maus-tratos, né, um fim científico, e que tinha um propósito. Os animais, né, a foca, o pinguim, as fotos, elas estão com lentes, né, tem fotos, todas são minhas, algumas de amigos, mas não é para pegar animal nenhum, não é para ter interação com o animal. Nos treinamentos, tem distância para se aproximar de animal, e a gente também não se aproxima, a gente fica quietinho, é ele que vem a nós, né, não é para interferir em nada. Eles estão acostumados, eles chegam a se aproximar? O pinguim, ele é desconfiado, é um bichinho desconfiado. Então, tem que chegar com calma, o cientista, ele explica como é que ele quer que seja feito, né, a captura do animal. É uma captura, como o coronel disse, temporária, né, então é feita a captura, a gente tirou sangue, que eu lembro, do animal, e depois a gente colocou lá uma presilha na perninha dele, porque aí ele consegue controlar, ele tem uma numeração e tal, e logo na sequência se solta o animal de volta na natureza, né, então tem toda uma questão de pesquisa científica, né. Mas o pinguim, ele é bastante desconfiado, ele até chega próximo, mas assim, no máximo 3, 4 metros, ele já começa a olhar para a gente, assim, esse cara está querendo, esse cara está querendo arranjar para a minha cabeça. Então, aí no caso específico do pinguim, tem que usar uma rede, usa uma rede, joga uma rede, ele fica ali paradinho, joga algum tipo de pano para cobri-lo, porque aí ele acalma, aí vai lá com calma, pega por baixo das aletas dele, as asinhas dele, chama a aleta, e aí coloca ele entre as pernas, aí vem com calma, tira o pano, e faz o que tem que fazer. tem um protocolo para mexer com o bicho. Essa foto, então, como eu era alpinista, então, às vezes eu tinha que mexer em sensores que estavam mais em local elevado, né? Então, o pessoal já me chamava para a instação, eu tinha uma torre metálica, precisava subir para trocar um filtro, precisava subir para fazer isso, para fazer aquilo, então, quem apoiava era eu. Nesse caso, eu estou também, sou eu, e um professor da USP, o nome recorda agora o nome dele, mas a gente foi fazer uma troca de equipamento do outro lado da ilha, nesse caso. Vocês estão aí com a roupa, sim, podemos até dizer, normal. É, nessa hora, nessa hora, devia estar uns 5, 10 graus. Aí já não é normal, Aí já está normal, já. Aliás, aí já está normal. Aí é o normal, esse é o normal. Esse é o normal. Esse é o normal. No dia a dia, a temperatura média ao longo do dia gira em torno de 0 graus. 0 graus. 1 grau, menos 1 grau, 0. Isso durante o dia. Durante a noite, cai um pouco, se ventar, se vier as rajadas de vento, aí despenca, a sensação térmica vai para menos 20, menos 15, menos 20. É um dia que está mais ou menos, já dá para ver que já está um pouco mais, já tem um pouco mais de vento. Aquele módulo lá em cima, é o módulo de química da estação. Então, o pessoal da área de química vai para aquele módulo para fazer testes, fazer ensaios. Toda a estação, ela é cheia de módulos. Então, nem tudo funciona exatamente na estação. Mas eles colocam alguns módulos um pouco distantes, até para os pesquisadores terem um pouco mais de liberdade, realizar os seus exames, os seus testes com mais tranquilidade. A gente estava comentando antes, até a foto do avião apareceu aí, o trágico acidente com os familiares e os militares chilenos que estavam se deslocando para a base. Porque vocês estavam explicando que a base chilena é uma base militar. Correto, a base Eduardo Frei, certo? Eduardo Frei. O nome Eduardo Frei, onde tem a pista dessa ilha, estamos falando da ilha Rei Jorge. Então, existe uma pista de pouso e uma base militar, com vila militar, com famílias, com hospital, inclusive um hotel de trânsito. Então, a população é grande. O Brasil utiliza, todos daquela ilha utilizam essa pista da base, Eduardo Frei, e dali se deslocam ou por helicóptero ou por embarcação até as suas estações. Então, quando esse avião caiu, foi em dezembro, tinham militares a bordo, mas tinham familiares também. É uma perda muito grande, triste. E como curiosidade, o Vitor estava falando que existem chilenos que nasceram na Antártica. Sim. Então, quando a gente passou para uma base de Eduardo Frei, a gente acabou conhecendo um pouco dos chilenos e eles têm um orgulho muito grande disso. É a única nação que tem gente, tem cidadãos que nasceram na Antártica. E o chileno, ele tem uma pretensão de estado muito forte na Antártica. Então, para eles, eles enxergam isso como algo muito importante. Mas já tem chilenos que já nasceram na Antártica. Bom, como sempre, já que está estourado, eu queria terminar falando sobre o turismo atualmente, hoje, na Antártica. Posso viajar para lá? Posso fazer turismo? O que eu faço? Bom, o turismo antártico, o turismo ártico, isso é algo que tem crescido muito no mundo, mas o objetivo não é falar da Antártica. Há anos, quando estive em Ushuaia, as opções que existiam eram navios. Navios, aqui para nós, América do Sul, saíam de Ushuaia à Argentina ou Punta Arenas, no Chile. Geralmente, é esses os roteiros. navios russos, quebra-gelos, foram adaptados para receber turistas com seus alojamentos confortáveis, com viagens médias de 11 dias a 15, aí depende do que se contrata. Eram preços caros, na época, coisa de 5 mil dólares e as liquidações, quando estavam ali por perto, alguém passeando, 3 mil dólares. Liquidação e quando sobra as vagas no navio. Quando sobram as vagas no navio. Então, isso era um preço de 10 anos atrás. Hoje, tem muitos mais navios operando, não apenas navios russos adaptados, mas já navios turísticos, que se deslocam entre Ártico e Antártica para pegar os verões. Então, o mesmo navio que opera no Ártico atravessa todo o globo e vem parar na Antártica. Então, são navios maiores e operam durante o verão, mais ou menos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos nesse período. Várias empresas que fazem essas operações e o que tem sido oferecido agora para encurtar a viagem e talvez tirar o sofrimento lá do Drake, do Cabo Horn, onde é muito inóspito e o mar muito revolto. São voos que partem de Punta Arenas, por exemplo, para nós de América do Sul e já atravessam o mar e quando pousam nas ilhas, dali sai o navio. Naquela base chilena. Na base chilena é um dos pontos, mas existem outros. E não só que é da América do Sul, pode estar saindo da Austrália, Nova Zelândia, tem vários outros pontos para sair, mas tem crescido muito esse tipo de turismo. Estouramos de vez. Muito obrigado à presença dos dois, agradeço a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre esse relato muito interessante, diferente, acredito que o nosso telespectador também tenha entendido a complexidade que é viver na Antártica. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Agradecemos. Tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana e até segunda que vem. Muito bom. Ô, Paulo, obrigado. Falei alguma besteira?